Boa tarde, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de redação e literatura, e daqui a pouquinho na nossa aula de português, nós vamos falar mais uma vez sobre crônicas. Isso mesmo. Hoje nós iremos encerrar falando sobre crônicas. Então, na nossa aula de redação e literatura, vamos relembrar um pouquinho das suas características. Vamos lá? Tá? Então, e aí, você se lembra de ontem das características que nós relembramos de o que é crônica? Então, vamos relembrar essas características. Então, as principais características da crônica. Narração curta, descreve fatos da vida cotidiana. Então, descreve, conta fatos que acontecem no dia a dia. Então, uma notícia que virou fato, acaba virando também uma crônica. Pode ter caráter humorístico, crítico, satírico ou irônico. Possui personagens comuns. Segue um tempo cronológico determinado. Uso da oralidade na escrita e do coloquialismo na fala das personagens. Linguagem simples. Narrativa em primeira ou terceira pessoa. Quase sempre como quem conta um caso. Então, na maioria das vezes, sempre tem um narrador. E esse narrador, ele pode ser um narrador observador. Ou ele também pode participar desse fato. Na maioria das crônicas, o narrador, ele é apenas observador. Pois ele observa e conta aquele fato que está acontecendo. E a atividade de hoje, vocês vão ler uma crônica e interpretar essa crônica. E eu vou ler essa crônica com vocês hoje. Vamos lá? Então, vocês vão ler a crônica Prova Falsa. Então, vamos lá. A crônica Prova Falsa, ela está na página 27 e 28 do Caderno 2. Então, eu vou ler com vocês. Vamos lá? Quem teve a ideia foi o padrinho da caçula. Ele me conta. Trouxe o cachorro de presente e logo a família inteira se apaixonou pelo bicho. Ele até que não é contra isso de se ter um animalzinho em casa. Desde que seja obediente e com o mínimo de educação. Mas o cachorro era um chato, desabafou. Desses cachorrinhos de raça, cheios de nhen-nhen-nhen, que comem comidinha especial. Precisam de muitos cuidados. Enfim, um chato de galocha. E como se isso não bastasse. Implicava com o dono da casa. Vivia de rababanando para todo mundo. Mas quando eu entrava em casa, vinha logo com aquele latido fininho e antipático de cachorro de francesa. Quando eu reclamava, dizendo que o cachorro era um cínico, minha mulher brigava comigo, dizendo que nunca houve cachorro fingido. E que eu é que implicava com o pobrezinho. Num rápido balanço, poderia assinalar. O cachorro comeu oito meias suas. Rueu a manga de um paletó de cassimira inglesa. Rasgara diversos livros. Não podia ver um pé de sapato que arrastava para locais incríveis. A vida lá em casa estava se tornando insuportável. Estava vendo a hora em que se eu desquitava por causa daquele bicho cretino. Tentou mandá-lo embora umas vinte vezes. E era uma choradeira das crianças e uma espinafração da mulher. Você é um desamado, disse ela uma vez. Vamos para a página vinte e oito. Venceu a guerra fria com o cachorro graças à má educação do adversário. O cãozinho começou a fazer pipi onde não devia. Várias vezes exemplado, prosseguiu no feio vício. Fez diversas vezes no tapete da sala. Fez duas vezes na boneca da filha maior. Quatro ou cinco vezes nos brinquedos da caçula. E tudo culminou com o pipi que fez em cima do vestido novo de sua mulher. Aí mandaram o cachorro embora? Perguntei. Mandaram. Mas eu fiz questão de dá-lo de presente a um amigo que adorava cachorros. Ele está levando um vidão em sua nova residência. Ué, mas você eu não detestava? Como é que o arranjou essa sopa para ele? Problema da consciência, explicou. O pipi não era dele. E suspirou cheio de remorso. E aí? O que vocês podem pensar dessa crônica? Qual que é a reflexão que vocês trazem para a vida? Será que então o pipi não era do cachorro? Quem que fez o pipi para o cachorro ser mandado embora? Para todos se cansarem de vez com o cachorro. Vocês acharam certa a atitude do pai de fazer isso? Depois nós vamos conversar no nosso encontro no Zoom. Então a atividade de hoje é essa. Vocês vão ler novamente essa crônica, prova falsa, que estão nas páginas 27 e 28. E vão responder as questões do jogo rápido de 1 a 5. As questões são essas. A primeira, quem são os personagens principais da história? Quais são os personagens principais da história? Vocês vão anotar aí. Dois, qual é o espaço, o lugar principal que acontece a história? Onde que o cachorrinho vive? Onde que acontece tudo isso? Três, essa história é contada no presente, no passado ou no futuro? Explique sua resposta. Questão 4. Qual é o conflito dessa crônica? Isto é, o problema da história. Qual que é? O que gera o conflito nessa história? Me diz aí. Quero saber, hein? 5. O dono da casa dizia que o cachorro implicava com ele. Letra A. A mulher concordava com essa opinião? Letra B. O que ela dizia a respeito desse pensamento do marido? Então essas são as perguntas que vocês vão responder. De 1 ao 5, né? Do jogo rápido, que são nas páginas 28 e 29. Lembrando que essas questões são do caderno 2, ok? Se tiver alguma dúvida, lembre de me perguntar no nosso encontro no Zoom. Combinado? Beijinhos. Até daqui a pouco e muito obrigada pela atenção. E aí E aí E aí